Bom, boa noite a todos, boa noite, dia internacional, pesquisa, 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 pesquisa. E também queria agradecer o empenho dos nossos acadêmicos, o comitê de organização desse evento decidimos para que esse evento tivesse sucesso e está tendo até o momento então, evidentemente agradecer para a gente, a gente está muito bem eu gostaria de chamar o professor Alfredo Coletom que também trabalha no nosso programa e atualmente é o coordenador do curso de filosofia que passa aqui no nome da universidade uma saudação de um paciente mais institucional Alfredo Coletom e aí depois agradeço a apresentação por todos todos os cantos de tambor quero saudar a todos em nome é professor Cristina estamos muito bem aqui agradeço a todos a sua boa vontade de estar aqui parabéns pela iniciativa e pelo empenho e pelo que você conseguiu e eu como coordenador do curso de filosofia de Provento para fazer algum anúncio sobre oportunidades pelo Governo Federal para fazer essa aproximação e trazer a escola um pouquinho mais através da universidade e a sua formação permanente e qualificar a formação dos licenciados então, agradeço a divulgação que vocês puderem fazer esse edital de iniciativa de novo a audiência eu sou aqui e a de tudo a pessoa que não é obrigado a vontade de você obrigado em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar a todos boa noite e agradecer ao convite do professor Celso que é uma satisfação poder me fazer presente e que o tema sobre inicialmente quando o Celso propôs me apresentasse aqui falasse sobre o tema da técnica do ponto de vista filosófico tecnociência é claro que nesse sentido eu procuro abordar aqui o tema mas levantando alguns problemas que eu acho que como hoje à tarde também nas próprias comunicações que nós tivemos em muito bom nível a gente pode trocar ideias discussões enfim posições e é nesse sentido que eu apresento aqui não é com um tom doutrinal que essas ideias são colocadas aqui mas muito mais para discutirmos a propriedade delas a atualidade ou a impertinência delas então de modo que não é uma apresentação cabal de uma pesquisa e sim muito mais o início de uma nesse sentido eu me alegro a ouvir as reações depois e questionamentos dos colegas eu obviamente alguns colegas já sabem aqui também estudantes tem trabalhado com Hans Jonas além de Kant que é um outro ponto de pesquisa a ética kantiana e partindo disso não falarei tanto do princípio responsabilidade aqui que é a obra principal mas de uma pergunta que ele coloca numa obra que é complementar entre aspas o princípio responsabilidade onde ele procura pensar exatamente ele promete lá uma parte aplicada da sua proposta de filosofia moral que é o princípio responsabilidade justamente em técnica medicina e ética a partir do primeiro capítulo em particular eu pensei que traria elementos para discussão dentro do que é a temática do evento ou seja a tecnologia ciência ética poder e aí por isso o título bastante amplo considerações sobre uma filosofia da técnica moderna o conceito de técnica perdão eu só quero fazer questão de uma epígrafe aqui que eu escolhi do Fernando Pessoa que diz o seguinte sou um técnico mas tenho técnica só dentro da técnica é de um poema dele chamado Lisboa Revisitada o conceito de técnica pode ser associado aos mais diferentes significados por meio desse conceito podemos nos referir tanto nos referir ao conjunto de objetos utensílios máquinas e recursos de que dispomos e dos quais nos valemos como meios para a consecução de determinados fins que estabelecemos para nós mesmos sem dúvida esse é o plano dos objetos técnicos isto é dos instrumentos com que convivemos diariamente cuja finalidade fundamental consiste em facilitar a vida humana tornar a execução de certas atividades menos penosa ou perigosa para o homem liberando-o de tarefas dificuldades e problemas práticos para um uso mais prazeroso e livre de sua energia vital Ernst Kapp em 1877 um dos principais expoentes pioneiros da filosofia da técnica utilizou o termo de projeção orgânica ou projeção do órgão o termo alemão órgão projecione para definir o papel fundamental da técnica o homem nessa perspectiva transfere de modo consciente ou inconsciente a forma e a função de sua própria estrutura corporal para o objeto que cria que em última instância torna-se uma extensão do seu corpo uma projeção de seus próprios órgãos também o filósofo Karl Jaspers no contexto de sua análise em Da Origem e Sentido da História de 1960 ao referir-se à técnica como meio destacou o quanto ela não é um objeto apenas mas composta por um trabalho do intelecto citando nas palavras de Asse ela é uma parte da racionalização em geral e é um poder e tem um detalhe que aqui parece não sugerir muita coisa mas em alemão ele fala é o verbo poder aqui não é poder sinônimo de mar ou seja o substantivo é um poder no sentido de que dispomos de uma capacidade para tal ela representa nas palavras do filósofo de Asper um domínio da natureza indiretamente por meio da própria natureza na medida em que é mediada pelo conhecimento humano podemos ainda compreender a técnica para além de sua significação meramente instrumental isto é associada ao universo simbólico e cultural do homem enquanto conjunto de princípios e métodos que não apenas condicionam o modo de agir humano mas também fundamentalmente o modo de pensar nesse sentido podemos investigar a relação da técnica com as diversas formas de expressão cultural da maior ou menor relevância que ela tem para que certas sociedades se autodefinam como bem sucedidas ou mal sucedidas enfim para julgar o quanto em geral e em particular sociedades são tecnicamente dependentes de outras sociedades técnica e tecnologicamente superiores ou inferiores entre si ou também como o homem é dependente da técnica de um ponto de vista psicológico ou antropológico para esse âmbito convergem questões sobre o sentido e as formas da técnica não obstante as perspectivas ou associações possíveis acima citadas podem ser ainda estabelecidas diversas outras sem pretender definir tal mapeamento aqui gostaria ainda de apontar nestas considerações iniciais para mais um aspecto ou relação possível com esse conceito o qual remete para a própria temática posta aqui em discussão a relação entre técnica ciência ética e poder nesse contexto abrangente e complexo poderemos analisar a relação da técnica em sua dimensão normativa isto é o quanto a técnica é não apenas regulativa mas constitutiva e portanto determinante para o plano das ações humanas no âmbito da sociedade em geral no âmbito das relações humanas da política instituições e governo e da economia enquanto sistema e aqui vale ainda a definição de capa acima mencionada a técnica é projeção orgânica do homem também na esfera social os mecanismos não são mais do que uma extensão da mão humana dando a direção ou rumo para o qual se deve caminhar não há dúvidas que o agir técnico não é apenas necessário mas até mesmo imprescindível em todas essas instâncias o problema é como sabemos o equívoco de se compreender o agir técnico ou instrumental como o único e absoluto critério ou padrão de racionalidade nessa medida o conceito de técnica se torna também objeto da reflexão no campo da filosofia moral ou seja aqui só vale rapidamente lembrar que por exemplo para Aristóteles que divide lá a fasatria de teoria praxis de tecné o poiesis a poiesis o fabricar e aqui entra a tecné também depois transposta para o termo ar na cultura medieval ele está fora não é considerado vamos dizer assim uma forma do exercício da liberdade humana porque é tão somente uma resposta a um determinado problema prático é fazer ou fabricar não se encaixava não era avaliado em termos aristotélicos no plano da moral apesar disso tudo é digno de nota que o quanto perdão é digno de nota o quanto o tema da técnica ainda é pouco considerado como objeto da reflexão filosófica Dieter Birnbach é um filósofo contemporâneo alemão na área da ética salienta que o papel eu cito o papel chave que a técnica desempenha para a sociedade desde a revolução industrial está numa peculiar situação de oposição a pouca atenção que a técnica encontrou na filosofia com exceção da filosofia do marxismo fim de citação a partir dessas considerações parece ao menos razoável considerar que devido a sua abrangência e complexidade devido a sua penetração nas mais diversas esferas da vida humana isto é por sua relação fundamental com a ação humana considerada nos seus diversos âmbitos moral social cultural político e econômico e por se constituir portanto como marca da civilização moderna a técnica necessita ser considerada desde uma perspectiva filosófica e também moral isso porque ela envolve como mencionado acima uma dimensão normativa da qual não podemos nos desviar uma investigação filosófica respectivamente filosófico moral sobre a técnica precisa se ocupar com problemas de várias ordens entre eles poderíamos citar a ampliação do poder humano a justificação dos fins da técnica a avaliação das consequências da técnica isso há três aspectos nessa reflexão ainda inicial em seu conjunto gostaríamos de ter algumas considerações em torno da necessidade e legitimidade de uma reflexão filosófico-moral sobre a técnica partindo de algumas ponderações apresentadas então como eu disse no início por Jonas no primeiro capítulo de técnica em si no contexto da reflexão sobre técnica e ética a posição apresentada por Jonas é incontornável ainda que seu apelo fortemente metafísico possa assustar à primeira vista e ser causa de controvérsia Jonas compreende a técnica especialmente a técnica moderna como uma ampliação ilimitada do poder humano isso para ele exige e impõe para a reflexão moral um elemento que não estava previsto no conjunto das reflexões que herdamos da tradição ele procura oferecer um complemento ou como ele diz em alguma passagem do princípio de responsabilidade ele não pretende substituir as éticas tradicionais mas tão somente fazer uma correção ou um acréscimo um complemento portanto a reflexão moral com o seu princípio de responsabilidade o aumento incalculável do poder humano a superação e gradativo domínio do homo sapiens pelo homo faber a diminuição da capacidade de prever e de atribuir valor são alguns elementos que Jonas desenvolve nesta obra e que em seu modo de entender justificam a necessidade de uma ampliação da esfera da tradição moral definitivamente a técnica não pode ser vista apenas como conjunto dos objetos ou meios disponíveis que evidenciam a capacidade humana de fazer e de transformar a técnica é muito mais que isso já Heidegger em quem Jonas teve um mestre e amigo até que a experiência do primeiro como nacional socialismo afastou os dois definitivamente afirmava que a essência da técnica frase dita também hoje à tarde não é de forma alguma nada de técnica ele concorda que a definição da técnica como meio está correta mas Heidegger não nos mostra sua essência para Jonas a humanidade assume outra configuração sobre o domínio da técnica e note-se bem não é mais o homem que domina o instrumento mas muito mais é o instrumento que domina o homem a chamada civilização tecnológica surgiu da ideia de domínio da natureza mas paradoxalmente teve sua natureza a natureza humana dominada eu cito o próprio homem passou a figurar Jonas a figurar entre os objetos da técnica o homo faber aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto finificação ora isso é possível precisamente por uma ampliação jamais imaginada do poder de tornar tudo disponível para usar ainda outro termo de Heidegger mas de onde provém este modo de se relacionar com o mundo apenas do ideal beiconiano certamente não a técnica é tão antiga quanto a humanidade como bem afirma Arnold Gellin nesse sentido Jonas abre o texto esse capítulo que eu mencionei com a seguinte inferência eu cito é porque a técnica hoje em dia interfere em quase tudo que diz respeito ao ser humano viver e morrer pensar e sentir agir e padecer ambiente e coisas desejos e destino presente e futuro em suma dado que ela se tornou um problema tanto central quanto ameaçador da existência humana global sobre a terra que ela por meio disso se converte também numa questão da filosofia com isso faz-se necessário algo como uma filosofia da tecnologia fim de citação mas de onde surge historicamente essa postura que pode muito bem ser interpretada como sinônimo da vontade de poder por exemplo na visão de Nietzsche em sua pesquisa abrangente intitulada Psiquê e Tecné o homem na idade da técnica o italiano Humberto Galimberti observa que ao contrário do que muitas vezes se pensa justamente a tradição judaico-cristã teve um papel decisivo na consolidação de uma postura de domínio do homem sobre a natureza para o que contou com o progresso técnico eu cito o Galimberti a raiz dessa atitude moderna não é grega mas judaico-cristã segundo essa tradição Deus colocou o homem no mundo a fim de que fosse o seu dominador e dominando fizesse obra de verdade não mais a acepção grega de Aletheia ou Aleteia que significa desvelamento das leis imutáveis da natureza função que cabe à teoria mas a verdade na acepção hebraica de Emé que significa fazer fazer o que Deus prescreveu para o homem fim de citação a partir dessa modificação no significado que a palavra verdade quer dizer o homem é quem faz a verdade ao cumprir o mandamento divino de ser o domesticador do mundo nessa verdade como a Severa Galimberti não se opõe ao erro ou falsidade mas a infidelidade ao mandamento de Deus ou à preguiça fim de citação e o autor prossegue estabelecendo a relação com o saber moderno dessa forma da verdade quando Bacon subordina o saber ao poder e Marx a contemplação do mundo a sua transformação ambos embora sob registros diferentes reforçam o hebraico fazer a verdade que dá a Deus não para Deus que dá adeus goodbye definitivamente ao caráter contemplativo da verdade grega Jonas também procura demonstrar uma distinção fundamental entre a técnica pré-moderna e a técnica moderna ele diz hoje na forma da moderna técnica a técnica transformou-se em um infinito impulso da espécie para adiante seu empreendimento mais significativo somos tentados a crer que a vocação dos homens se encontra no contínuo progresso desse empreendimento superando-se sempre a si mesmo rumo a feitos cada vez maiores a conquista de um domínio total sobre as coisas e sobre o próprio homem surgiria com a realização do seu destino mas qual a especificidade da nova tecnologia ou da tecnologia moderna ainda nesse texto Jonas argumenta que precisamos distinguir entre a dinâmica formal da tecnologia compreendida como empreendimento coletivo continuado que tem leis próprias de movimento e o conteúdo substancial da mesma o que ele caracteriza como o conjunto de bens recursos e poderes assim como os novos objetivos que ela abre e dita como também as novas formas de atuação e conduta enquanto a primeira parte reporta-se a dimensão abstrata da técnica essa última refere-se a sua parte concreta então aqui é importante fazer essa distinção quando nós estamos sobretudo em se tratando de filosofia da técnica estamos falando dos objetos da técnica do computador do telefone do que quer que seja ou uma pergunta para além disso exatamente em sentido também aqui porque não heideggeriano o que falei está por trás dos objetos mas a mentalidade o espírito ou os sentidos se vocês quiserem que isso assume na nossa civilização esse é o ponto não é dos objetos que ele está com medo para muitos a distinção fundamental entre técnica moderna e pré-moderna para Jonas se dá no seguinte sentido enquanto a técnica pré-moderna indica muito mais uma força e um estado a técnica moderna indica um empreendimento e um processo aspectos sobre os quais agora eu vou apresentar algumas características então a técnica pré-moderna a principal característica a meu ver que Jonas estabelece para a técnica pré-moderna é que nela havia um ponto de saturação ele disse o inventário existente das ferramentas e procedimentos parecia ser bastante constante e tendia ao equilíbrio recíproco estático entre meios reconhecidos e fins adequados indicação nesse contexto Jonas observa que por certo havia revoluções mas muito mais por acaso do que por intenção esse caráter de estabilidade ou continuidade estendeu-se por longo tempo na medida em que os objetivos fundamentais eram os mesmos também ou seja uma vez atendida a necessidade não se sentia necessidade de ir adiante no aperfeiçoamento por exemplo das técnicas ao menos não imediatamente as melhorias eram esporádicas e não planificadas outra característica aí presente é que não havia segundo Jonas a ideia explícita de um futuro progresso continuado e também não havia um aspas citando Jonas método intencionado para produzí-lo tal como a investigação o experimento a prova arriscada de caminhos não ortodoxos o amplo intercâmbio de informações a respeito etc e salienta ainda que o que menos havia eram as ciências naturais enquanto corpo constituído ou um conjunto de teorias que permitissem orientar as atividades e estabelecer metodologias e processos para a execução de certas tarefas segundo ponto então agora a técnica moderna para Jonas a técnica moderna apresenta o quadro exatamente oposto primeiramente não há o que ele chama de aspas ponto de saturação ou adequação dos meios aos fins que se quer atingir mas cada passo é por si só motivo para dar novos passos em todas as direções possíveis isso é os objetivos mesmos iniciais acabam por se diluir fazendo com que reste apenas o impulso para Jonas isso faz com que o pesquisador tenha consciência de que vai responder a sua necessidade mas não sabe dizer para onde seu desenvolvimento irá levar em seguida o segundo aspecto destacado por Jonas é a rápida difusão do ponto de vista teórico e prático dos avanços e descobertas o tempo entre a descoberta o desenvolvimento de um mecanismo ou engenho e sua aplicação é cada vez menor entre os fatores que incidem sobre isso estão a esfera ampliada da comunicação universal e a pressão pela competência e competitividade também no que toca a relação meios e fins esta não é mais linear e proporcional e sim circular e como ele define em sentido dialético conforme Jonas citando objetivos conhecidos e perseguidos desde sempre podem ser melhor satisfeitos mediante novos meios técnicos mas por sua vez novas técnicas podem produzir um impulso para novos fins que ninguém havia pensado antes simplesmente porque são possíveis fim de citação nesse sentido a tecnologia multiplica suas próprias tarefas e acrescenta citando Jonas aos objetos de desejo e necessidade humanos outros novos e insólitos fim de citação para estabelecer ainda um quarto aspecto Jonas salienta que o progresso não é meramente um acidente ou um adereço da tecnologia moderna nem tampouco uma escolha oferecida por ela que podemos exercer se quisermos mas um impulso intrínseco a ela para além de nossa vontade ainda que na maioria das vezes em aliança com ela como ele diz nesse sentido Jonas enfatiza que o progresso aqui não deve ser entendido como algo valorativo mas trata-se de um conceito descritivo mesmo nesse caso conclui ele a técnica é o nosso destino e como já havíamos assinalado para esse aspecto anteriormente não é possível conceber mais a técnica como uma esfera fora do âmbito da moral ou moralmente neutra assim como nós nos considerarmos ainda aqueles que controlam a técnica nós estamos tem uma palavra em alemão para isso bem interessante mas ela tem um pouco de dificuldade para traduzir duas com duas plenamente entranhados atravessados pela técnica nós vivemos isso irremediavelmente aqui tem uma esse italiano que eu citei cito novamente ele tem uma definição emblemática aqui para isso dizendo a técnica não é neutra porque cria um mundo com determinadas e como já havíamos assinalado não é possível mais considerar a técnica como uma esfera fora do âmbito da moral ou moralmente neutra na sequência a citação do Galimbert a técnica não é neutra porque cria um mundo com determinadas características com as quais não podemos mais deixar de viver de conviver e vivendo com elas contrair hábitos que nos transformam obrigatoriamente quando eu falava que existe uma dimensão normativa e implícita esse é o ponto de discussão que a técnica é um problema para a filosofia e para a moral existe ali um tu deves ou tem que ser assim para usar o tu gendati de fato não somos seres imaculados e estranhos que às vezes se servem da técnica e às vezes dela prescindem pelo fato de habitarmos um mundo em que todas as suas partes estão tecnicamente organizadas a técnica não é mais objeto de nossa escolha pois é nosso ambiente onde fins e meios escopos e idealizações condutas ações e paixões inclusive sonhos e desejos aqui é muito quase as palavras do Jonas aqui nessa segunda parte estão tecnicamente articulados e precisam da técnica para a sua solução por isso como ele disse vivemos a técnica irremediavelmente sem possibilidade de escolha diante diante de tal cenário é pertinente perguntar com Jonas acerca da causa dessa infatigabilidade da técnica por que é simplesmente assim o que causa essa esse impulso insaciável da técnica qual é a natureza desse impulso e qual a importância filosófica dos fatos assim explicados ele pergunta ali também nesse capítulo para responder a tais questões Jonas procura desenvolver sua argumentação apontando para o que seria uma explicação causal para o que isso é um aspecto então tentar compreender essa lógica de um ponto de vista causal um segundo momento esclarecer as premissas ontológico gnoseológicas da possibilidade do progresso bem como para a inter-relação entre técnica e ciência eu creio que aqui são três elementos que ele infelizmente não explora a fundo tanto quanto poderia talvez aí é uma apresentação ainda lapidar isso ele mesmo comenta em um dado momento que o tempo estava pegando ele já no final da vida então ele tinha que ser prestes para publicar esses livros e aí pode ser muito bem que exatamente no técnico de medicina e ética tenha ocorrido isso são ensaios vamos dizer assim programáticos uma tentativa de sistematização certamente vários elementos ali poderiam ter sido muito mais explorados se ele tivesse feito bem mais cedo mas como sabem ele começa pesquisando sobre um tema ligado à religião agnose e depois vai migrando gradativamente para a filosofia da biologia até chegar na moral então a moral é o tema com que ele se ocupa no final da vida por isso ainda o caráter bastante programático da ética jornaziana no primeiro aspecto ele indica os fatores econômicos e políticos como responsáveis por propiciar as forças motrizes a pressão pela competição pelo benefício pelo poder são o que ele chama de perpetuum movem do aperfeiçoamento universal da técnica mas essa coerção rumo ao progresso é preciso complementar é também oriunda da própria sociedade é um círculo que se autopropulsiona a sociedade entendida aqui a partir da economia e da política causa provoca o avanço da tecnologia para responder as questões que surgem no seu interior mas as respostas além de suprir as demandas sempre postulam novas possibilidades que por se afigurarem no cenário tornam-se de novo o novo objetivo portanto a coerção é mútua e aqui a perspectiva parece coincidir com o que mais tarde Habermas irá dizer sem dúvida os interesses sociais continuam a determinar a direção as funções e a velocidade do progresso técnico mas tais interesses definem de tal modo o sistema social como um todo que coincidem com o interesse pela manutenção do sistema como variável independente aparece então um progresso quase autônomo da ciência e da técnica do qual depende de fato a outra variável mais importante do sistema a saber o crescimento econômico cria-se assim uma perspectiva na qual a evolução do sistema parece estar determinada pela lógica do progresso técnico-científico a legalidade imanente de tal progresso parece produzir as coerções materiais pelas quais se deve pautar uma política que se submete às necessidades funcionais de novo esse emaranhamento e essa mútua influência ou determinação outro aspecto que Jonas identifica como premissa ontológico gnosiológica é a ideia de que pode haver um progresso ininterrupto o progresso é ilimitado porque sempre é algo novo e melhor para se descobrir eis a ideia fundamental e finalmente ele menciona ainda um outro fator que é essa retroalimentação essa inter-relação entre técnicas e ciências entre aplicação e descobertas e a geração na própria aplicação o encontrar novos princípios que incidem sobre de novo sobre determinadas práticas e só para fechar aqui agora alguns aspectos que eu queria só mencionar tangenciar em termos de críticas também já discutindo com o Gelson em outras oportunidades já mencionei esses aspectos mas existe e foi mencionado isso hoje a tarde aqui também facilmente uma tendência de cair para uma leitura tecnofóbica em Hans Jones claramente isso é bem possível e você pode encontrar lá como na bíblia se você abrir também frasezinhas que servem para justificar qualquer ideia nós podemos encontrar ali efetivamente elementos e no entanto não é essa perspectiva de leitura que eu vejo existem sem dúvida uma série de problemas na fundamentação do princípio responsabilidade ou podem ser vistos também como problemas como eu dizia no início há um apelo metafísico mas se você não se situar no universo em que Jonas está argumentando evidentemente se nós partimos já de cara de uma não aceitação das ideias do filósofo é melhor nem abrir o livro agora se você está querendo entender o ponto de vista dele então sem dúvida a relação com Heidegger também é decisiva é preciso voltar para o espírito da técnica por exemplo foi o mestre influenciou por isso nós temos que compreender essa relação mais complexa que não dá para explorar aqui não é o lugar mas esse é um ponto a própria crítica por exemplo que ele faz a Kant a ética da tradição como eu já em outro lugar falei é um problema também ele fala do imperativo da responsabilidade também enfim como eu disse há uma série de questões localizadas e que nós podemos assim criticamente abordar inclusive fazer essa leitura é mais uma possibilidade fazer essa leitura de Hans Jonas tecnófobo ou até até mesmo porque ele uma certa ocasião num programa logo que o livro virou um best seller na Alemanha parece que emitiu essa declaração de defender por exemplo uma ditadura ecológica isso seria um radicalismo da própria uma radicalização do princípio da responsabilidade isso também é bem polêmico e certamente inaceitável no debate atual mas eu quero dizer que existem elementos ali que são válidos por exemplo a questão do princípio de precaução que ele propõe ele não está propondo que se vamos colocar um freio na ciência na tecnologia ele não sabe que não vai acontecer então mas o que ele está querendo fazer simplesmente alertar para o perigo a ameaça do perigo é que ele pode talvez aqui mover um sentimento então tem um tema também na motivação moral como é que se dá isso talvez essa ameaça de autoexpermínio seja algo que faça nós refletimos não importa depois que princípios nós vamos formular que leis ou que regras vamos estabelecer no comportamento humano o fato é ou seja para preencher aquele imperativo que ele coloca muito semelhante a Kant só que de uma outra perspectiva age de tal modo que os efeitos de situação sejam compatíveis sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra aí o Apel diz o seguinte meu caro amigo primeiro nós temos que ver se essa autêntica imagem humana já está realizada antes de falar de preservar uma autêntica vida humana sobre a Terra talvez e aqui paradoxalmente nesse sentido parafraseando o que o Lipovétrico fala em um livro sobre consumo felicidade ele diz assim nós infelizmente precisamos cada vez mais de menos consumo para preservar mas precisamos de mais consumo por outro lado porque as pessoas não tem acesso efetivamente aos bens aqui no mesmo sentido esse é o grande paradoxo nós estamos estamos imersos aí precisamos de soluções e aí não há como fugir do nosso destino da tecnologia precisamos cada vez mais nitidamente de tecnologia por um lado por outro a pergunta que eu colocava a tarde será que nós vamos conseguir com meios técnicos somente controlar a técnica essa é uma pergunta se aqui não tem que haver um outro componente normativo não tem que haver um outro fundamento e aí a relação com a moralidade que não é mais nos moldes de Aristóteles mas o Apel então faz uma crítica ao Jonas nesse sentido e embora reconheça aí que muitas preocupações são plenamente hoje partilhadas outro outro leitor e crítico procurando também esse diálogo é R. Kerr que diz a uma certa altura por exemplo nessa ideia da responsabilidade esse é o problema nós temos um problema aqui que é também relativo ao aspecto jurídico legal de atribuição da responsabilidade o Jonas diz nós não estamos falando da responsabilidade no sentido de responder pelas consequências de suas ações mas na responsabilidade do que deve ser feito muito bem mas aí tem dúvida por mais que ele não mencione o R. Kerr tem razão ao dizer meu caro Jonas ok mas concretamente na sociedade nós precisamos também desse outro aspecto de responder nós temos que ter no tempo e no espaço quem responda pelas consequências de uma ação se a nossa ação se estende infinitamente como quer dizer os efeitos vão ser lá no futuro longe de estando desconhecidos quem vai pagar por isso do ponto de vista quem vai responder jurídicamente então assim esse é um ponto uma tensão ali que tem que voltar ao próprio texto mas o riqueiro fala daqui a pouco tem o perigo de todo mundo é responsável por tudo e no final das contas ninguém é responsável por nada se todo mundo é responsável ninguém é responsável e outro crítico também que é um filósofo declaradamente católico alemão Robert Speman fala nessa mesma perspectiva do R. Kerr que é o fatalismo da responsabilidade seria exatamente algo muito pesado dogmático enfim mas para dizer que existem aí vários pontos ainda que precisam ser revistos mas essa polarização do Jonas como alguém que está satanizando a técnica ou algo assim no meu modo de entender equivocada queria só finalizar então com uma última citação do Jonas sobre uma coisa nós precisamos estar finalmente esclarecidos uma solução patenteada para o nosso problema um remédio universal para a nossa enfermidade não existe para isso a síndrome tecnológica é demasiadamente complexa e um salto para fora desse caminho não pode ser considerado ele está aqui ciente não é não é parar com tudo agora como pode ser interpretado até mesmo como uma grande inversão e uma reforma de nossos costumes o problema fundamental não desapareceria pois a aventura tecnológica mesmo necessita seguir seu curso inclusive as retificações salvadoras exigem sempre uma nova aplicação de engenho técnico e científico que gera seus próprios novos riscos desse modo a tarefa de evitar é permanente e seu cumprimento terá de ser sempre trabalho parcial e frequentemente apenas um remédio era isso aí pessoal agora mas como eu dizia no início a colocação de alguns problemas de algumas questões para a gente discutir obrigado eu vou abrir a palavra tem um microfone apertado que eu vejo aí só dar uma liberada e talvez o senhor obrigado então robson obrigado pela sua intervenção não é com questões provocativas evidentemente interessantes para o nosso debate eu tenho a missão aqui de coordenar as intervenções e abro a palavra ao público a plateia para que possa fazer as considerações perguntas questionamentos para o robson tá bom então eu vou tentar ser breve eu entendo assim que naquela parte que tu falaste que Jonas sustenta eu não tenho nenhuma intimidade com o autor mas que a tecnologia já chegou a tal ponto que ela de si mesma tira a própria agenda eu entendo e parece que isso foi um processo histórico que foi avançando e que hoje já tem mais hoje chegou ao seu cume e se supera cada vez mais eu entendo que isso possa ser de repente uma uma visão equivocada sobre sobre a questão da agenda né porque eu não eu não refiro isso como uma coisa de processo histórico mas eu acredito que seja de repente um uma nova uma uma quando quando as pessoas acordam elas elas vão interagir de outra forma com a tecnologia e não não é eu entendo mais como uma coisa súbita entendeu e não uma coisa que que foi criando criando a sua agenda espera eu eu só estou tentando trazer uma uma questão para para de repente chocar né de repente uma 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 visão oposta diferente dessa em primeiro lugar eu não creio que esteja exatamente nesses termos que ele coloca né que ela vai tirando a sua agenda de si mesmo não ele diz a mera possibilidade né porque digamos quando nós temos a estabelecemos uma solução para um determinado problema prático pois bem e aqui me reportando novamente aquela distinção ainda grosseira mas que serve pelo menos para dar uma uma direção aqui é nós hoje não respondemos somente a um problema e ponto final com uma solução né digamos tecnológica mas com essa resposta da mera possibilidade de daí nós usufruirmos ou buscarmos novos fins exatamente esse é o ponto que ele quer mostrar não é uma agenda que é digamos assim ele não entende a tecnologia como um ser automato que funciona certo um gigante automato né que vai tirando de si as suas crias não é o ser humano sempre e é a ação humana sempre que está no ponto inicial para ele né exatamente isso nós todos vamos partir da ideia que nós fazemos ciência e tecnologia para o nosso bem então está tranquilíssimo o problema ele só e a fim que eu tento entender o princípio da responsabilidade qual é é de você estabelecer uma certa precaução né porque daqui para frente né na nossa época a partir da nossa época com raízes modernas o poder de destruição vem junto com isso da criação com o da solução e é cada vez maior e esse terminador esse é o ponto então muito mais eu vejo no sentido de um alerta né mais do que propriamente talvez apontar uma solução ele mesmo disse aqui no final não sei como a gente cair fora disso não tem uma solução mágica né não temos que interromper o progresso agora o ponto só é não dá mais para sustentar a ideia da técnica neutra e nem mesmo a ação humana pode tirar essa solução mágica do nada não não exatamente agora ou nós entendemos compartilhamos o oposto da satanização da técnica que é de a técnica boazinha neutra etc e digamos assim obedecemos a normatividade imanente a ela ou podemos perguntar se não é assim de onde nós podemos tirar um critério como o professor hoje à tarde também levantava a questão o que define o bom uso o bom emprego da técnica não é técnica então esse é um ponto e aí esse elemento que eu creio que é uma uma esse deslocamento da técnica não é não pode ser mais compreendida ou a técnica a tecnologia não pode mais ser compreendida sob o signo da técnica lá na antiguidade em aristótese neutra fabricar é inofensivo não diz respeito a moralidade assim por diante eu creio que esse é o ponto e se ele dá uma resposta satisfatória ou não isso também é outra questão se gosta ou não da resposta pouco e pode acho que o ponto é que tentar ir lá no texto e ver o que esse cara quer se não lhe conta é porque de fato é uma coisa que é atual não é atual eu volto a dizer hoje na Alemanha há ainda uma parte da discussão ele tem um Hansjohn na Centrum em Berlim mas esse tema da responsabilidade está em voga mais do que nunca ele teve o apogeu quando ele estava vivo e como eu disse esse livro o princípio da responsabilidade foi assim um best seller na época e todos os cebos lá na Alemanha você acha esse livro agora também porque depois houve um tempo que a discussão atingiu o seu ápice e morreu mas se nós olharmos alguns componentes mesmo com todos os problemas que evidentemente estão lá eu creio que ainda vale fazer um esforço de o da outra obrigada então Robson primeiro eu queria dizer que eu acho que quando a gente fala também que a ideia de técnica é uma observação inicial que a ideia de técnica nos afeta a todos etc não é bem assim eu acho porque tem boa parte da humanidade que sofre os efeitos da técnica sem nunca ter acessado a técnica então do ponto de vista da técnica moderna a gente pode dizer que como a tribo primitiva da África tem lá técnicas próprias mas ela talvez em termos de impacto de saber ou seja esse discurso ele também por um lado ele 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 precisaria ser situado até ontem eu li uma passagem que o Ranziano fala de um lado ativo de uma perspectiva ativa da técnica e de uma perspectiva passiva da técnica então enfim só para colocar uma observação inicial a respeito da ideia de que talvez o que a gente precisasse de fato fazer colocar algumas vírgulas nessa ideia de que a técnica é o destino é o entendeu ou é uma coisa que está impregnada na cultura uma certa cultura um certo grupo e tem muita gente eu diria que a maior parte da humanidade hoje que não tem acesso por vários motivos principalmente os econômicos mas que também vem sofrendo vem sofrendo e talvez pague mais caro ou não então pague mais caro mas essa é uma questão inicial eu ia fazer uma pergunta mais provocativa no sentido do seguinte você acha que o Ranziano é de fato um filósofo da técnica no sentido seguinte fico pensando se o Ranziano se interessa pela técnica do ponto de vista de uma filosofia da técnica ou ele se interessa pela técnica do ponto de vista de uma ética que é o assunto dele me parece que faz um pouco de teria um pouco de diferença nisso e talvez isso resolva alguns problemas da relação do Ranziano com a chamada filosofia da técnica que eu também confesso que não sei muito bem como é o que ela é ainda mas por quê? porque me parece que o que interessa o que o Ranziano se interessa quando ele trata da questão da técnica é justamente a falta de um componente que é esse componente que eu chamaria de ético então quer dizer ele analisa a técnica sempre me parece nas suas obras de forma secundária entendeu? de forma secundária é tanto que o texto que você está apresentando aqui que eu também apresentei ontem esse segundo capítulo é um texto já de 85 quer dizer um texto bem tardio aonde aparece como título assim sabe técnica no título do texto sabe na obra com algum destaque se a gente ler o princípio da responsabilidade a coisa está lá mas assim é diluído não é não há um capítulo uma coisa bem elaborada com a filosofia da técnica né e isso remeteria a gente a pensar de fato então que o problema dele é um problema de avaliação desse poder que o homem tem ou seja o problema dele é o problema da ação do homem no mundo e a técnica só entra como o modo dessa ação aí agora você tem uma ação existe um modo a ação se tornou perigosa mas eu não vou analisar necessariamente a ação fazer uma analítica sei lá dessa ação o que me interessa mais é fazer claro eu faço análise porque não tenho como fazer outra coisa mas o fim eu estou fazendo mesmo eu estou preocupado mesmo com os efeitos enfim com a questão da moralidade isso me faz sentar então que o grande dilema de Hans Jonas é o velho dilema kantiano chopinhauriano quer dizer Hans Jonas deveria ter escrito um livro chamado o fundamento da moral sobre o fundamento da moral ou seja o problema dele é como fundamentar como criar um requisito de pensamento moral que fundamentasse essa nova ação do homem no mundo que ele chama então de responsabilidade ou seja se trata mesmo de um problema de fundamentação e aí de fato o princípio de responsabilidade de novo não dá conta talvez pela pressa porque daí você teria que ter desenvolvido de fato o fundamento que está no meu ponto de vista lá na biologia na filosofia da biologia que a gente também não sabe muito bem se Hans Jonas quando escreveu aquilo estava já pensando que aquilo provavelmente não que aquilo ia ser algum fundamento ético será que a gente já pode pensar ontológico para a ética se lá no princípio vida hoje a gente me parece mais ou menos claro que se você recolocasse a filosofia dele nesses temas que eu estou fazendo aqui a gente encontraria no princípio vida um fundamento que é o problema da biologia do ser da nova interpretação do ser ao mesmo tempo um problema metafísico ontológico e tal enfim eu estava querendo dizer será que às vezes a gente não tenta buscar colocar alguma coisa que ele não tem de fato eu respondo a pergunta o que é uma filosofia da técnica você pergunta eu devolvo se você está dizendo o Jonas é filósofo da técnica ou filósofo da ética e o que seria essa filosofia da técnica nos termos de rotuar por exemplo aí nós temos que então eu penso que concordo no fundo com essa perspectiva o interesse dele pela técnica se dá no final das contas pela ética ele começa o ponto de chegada dele é a ética mas ele tem que ele menciona isso ele se depara com esse problema e eu diria claro se nós tivéssemos eu não vejo como ou separar isso aqui escolher entre um e outro isso não sei se vai dar conta e responder efetivamente a pergunta mas eu creio que existem elementos como ele apresenta ali temos que quando ele fala nós temos que distinguir na técnica aquilo que é formal a sua dinâmica enfim aproximando-se muito de raiz daquilo que é material que é instrumento que é objeto que é coisa isso aí tanto faz se o celular é da última geração é 3G ou não é pouco me importa mas o que está por trás está movendo a humanidade e particularmente não num caso como esse com o telefone uma tecnologia que é benéfica fundamentalmente ainda mas ele não entra numa casuística portanto ele está interessado aqui na questão de fundo e nisso concordamos mas eu creio que tem sim um elemento permite uma abordagem se ele não elabora uma filosofia da técnica em moldes sistemáticos ele o faz pelo menos de modo fragmentário tanto no princípio da responsabilidade quanto no técnico do conhecimento robson desculpe eu estava confundindo robson gelson desculpe um ponto tem conexão com o que o gelson falou porque um dos tópicos eu acho é a discussão sobre quem é a filosofia da técnica tentar entender a filosofia da técnica tem essa importância agora há pouco eu vinha conversando caminhando com o Celso ele me dizia não tem autores importantes estamos recém começando a estudar o assunto então nós estamos estudando esses autores por isso temos que entender o Jonas eu acho que estão perdendo tempo com o Jonas mas deixo para lá de qualquer forma isso me fez lembrar uma questão que começou a surgir em um outro campo que é a área da bioética e da filosofia da medicina quando surgiu a bioética a bioética surgiu como uma forma de reflexão sobre a medicina depois se expandiu na verdade surgiu antes da medicina mas a medicina tomou conta virou aquilo que o Álvaro Valls chama de bioética do jaleco hoje já saiu um pouco mas teve um período que se discutia basicamente temas médicos o pessoal que se interessava por filosofia da medicina e tem várias revistas internacionais que estudam philosophers of medicine elas se migraram para a bioética depois em poucos anos eles começaram a se incomodar com isso surgiu um movimento coisa de 5 anos que é a tentativa de retomar a preocupação com filosofia da medicina e não com bioética ou ética da medicina tem até um encontro internacional que a sociedade de filosofia analítica fez circular os caras pediam trabalhos assim aceitamos todos os trabalhos sobre filosofia da medicina menos bioética de tanto que infectou a área que o pessoal começou a se preocupar com outros temas então uma das questões é essa filosofia da tecnologia a preocupação com o tema do Jonas que realmente está muito ligado a uma preocupação de formular uma ética uma ética planetária uma ética uma resposta aos grandes sistemas éticos na minha opinião é quase uma teologia mas se não quase não completamente mas em todo caso independentemente do meu preconceito com o Jonas é uma ética é uma concepção global sobre a responsabilidade humana o problema preliminar é o que é tecnologia é um tema de filosofia da tecnologia pensem por exemplo eu estava enquanto eu estava te ouvindo eu estava te ouvindo eu tenho esse costume eu peguei entrei aqui em alguns sites por exemplo a JSTOR e o site do portal da CAPS fiz alguma rápida pesquisa achei um belo artigo de um cara chamado Ian McWinney Medical Knowledge and the Rise of Technology ele coloca um ponto que na minha questão para ti ontem eu acho que é central ou seja quando a gente pensa tecnologia nós temos que separar o que é tecnologia de outras coisas que são parecidas com tecnologia por exemplo ciência é uma delas ciência não é tecnologia e a distinção não é uma distinção simples mas uma outra distinção importante é craft craftsmanship que é difícil de traduzir para português porque a tendência é traduzir por ofício ou trabalho mas craft é aquilo que o artesão faz entende que um craft é um arquiteto por exemplo e um ponto inclusive do Ian McWinney que eu vi aqui que é interessante ele está pensando a medicina mas ele vê assim como as profissões as crafts tradicionais inclui a medicina para ele mas inclui por exemplo a arquitetura ou por exemplo o designer de interiores o cara que faz o design dessa sala como a tecnologia shape the craft no contexto contemporâneo ou seja como ao contrário do período da antiguidade em que o craft o craftsman o homem do ofício ele é um inventor e o ponto interessante dele era o seguinte a ciência não importava muito o cara era um inventor independentemente da ciência não era a ciência que guiava a invenção era a invenção o ponto do inventor que é o ponto que dá origem a técnica é isso funciona é diferente por exemplo do problema do conhecimento que é isso é verdadeiro e esse é o ponto por exemplo uma pergunta sobre ciência isso é verdadeiro não tem a princípio uma questão sobre funciona para o que se isso é verdadeiro isso é verdadeiro entende agora se isso funciona vem a pergunta que é essa pergunta funciona para o que então o ponto da técnica é que ela tem essa conexão com técnica invenção alguém inventa inventa para o que e como ela se liga com as atividades fundamentais que na minha opinião são essas em que as pessoas se envolvem e buscam formar a sua própria identidade eu quero ser quando eu te pergunto qual é a tua profissão eu sou o que então eu sou designer de interiores e como a técnica shape the craft no mundo de hoje por exemplo o cara que vai fazer o design dessa sala ele não age como um inventor do nada é a tecnologia que molda o que ele pensa por exemplo o médico quando ele pensa em diagnósticos quem molda o modo como ele pensa o diagnóstico é quem produz tecnologia entende quer dizer os equipamentos aquele que eu falava ressonância magnética olha a ciência por exemplo nós estamos pensando hoje em neurociência e cérebro e nós já pensamos em que tecnologia nós vamos usar quer dizer a tecnologia de uma forma ou de outra ela molda e determina o modo como se faz ciência como se faz atividade profissional e tudo mais isso eu acho que é um tema de filosofia tecnologia importante para entender como se dá esse processo de produção tecnológica e qual a diferença entre a tecnologia e essas outras coisas e eu digo isso independentemente desse tipo de não que ela não tem importância mas independentemente desse tipo de questão ecológica que é a preocupação que molda o pensamento do Jonas a tecnologia sem limites a tecnologia que vai gerar problemas porque eu lendo o Jonas eu vejo muito menos reflexão sinceramente sobre tecnologia eu vejo muito mais reflexões sobre o futuro sobre as preocupações que os seres humanos deveriam ter para com aquilo que eles vão legar para a posteridade o planeta o ambiente e as futuras gerações por isso que eu enfatizei esse aspecto eu acho que esse aspecto é importante mas isso é uma questão de ética isso é uma questão de ética não é uma questão sobre filosofia da tecnologia eu compartilho dessa parte final só discordo plenamente frontalmente de que esteja uma perda de tempo e se não todos estaremos perdendo tempo aqui é melhor fazer assistir novela talvez mas não é eu vejo o seguinte como é que o tema o tema proposto exatamente gira em torno de que não é só da filosofia da tecnologia então com toda a limitação que eu também partilho como bonas os pontos críticos que eu fiz até a questão de levantar creio que existam elementos aí você coloca muito bem assim a tecnologia molda a ação exatamente aí que entra um ponto no meu ver tem uma implicação e que o Jonas levanta também hoje isso tem relevância moral nós temos que pensar filosoficamente e portanto respectivamente no âmbito filosófico moral não é você parte da ideia isso molda está bem mas e onde isso vai dar e ele aponta ali no técnico medicinético no primeiro capítulo exatamente essa questão da disponibilidade então porque algo surge e com certeza sempre muito bem intencionado as tecnologias estão aí como eu dizia no início melhorar nossa vida nos livrar do tanto quanto possível da morte que ainda não temos uma solução ainda mas enfim diminuir o mal nos livrar das tarefas aborrecidas nos liberar enfim liberar nossa energia vital então isso está tranquilo isso eu compartilho a questão que ao meu ver e aí de novo essa visão dele pode pode ser usado sim para tem movimentos ecológicos que acho que utilizam o texto e tudo fazem uma leitura uma determinada leitura mas eu estou tentando ver se exatamente esse elemento que ele coloca que é Heideggeriano da disponibilidade tornar tudo disponível e aí faz as implicações então assim volto de novo naquele ponto então concordo que a tecnologia molde isso foi falado também eu já penso hoje diante como é que eu vou preparar um texto eu não consigo mais voltar para a máquina descrever ou sei lá por mais que evidentemente isso seja possível mas qualquer procedimento já hoje é encaixado no que já existe de disponibilidade o ponto é que essas e aí as tecnologias de novo não particulares mas assim e aí eu creio que a filosofia pode também também dedicar um espaço casuístico uma filosofia moral pode cuidar de genia etc e tal e entra de novo no campo da bioética que eu vou mencionar mas eu creio que é esse elemento como a gente pode controlar essa é a pergunta de fundo algo que nos controla como a gente pode efetivamente ter ingenuidade de acreditar que os desenvolvimentos só vão trazer benéficos para a humanidade junto com isso vem o perigo o quanto nós queremos pagar o preço é um elemento da filosofia moral o quanto nós queremos arriscar com isso em nome de fim nobre sempre é aí fico por aí é uma questão extremamente complexa a gente a gente para responder. Primeira pergunta é, quando eu estou acho que um problema de contexto e talvez enfim, a gente já discutiu bastante essa questão do grupo, porque quando estamos trabalhando técnica moderna, um trabalho técnica contemporânea ou a técnica de um período que já passou? É curto se achar que é sutil demais, obesa demais, não precisa resolver. A segunda questão é um pouco ainda sobre como controlar algo que nos controla e não lembrar da figura do Ouroboros. Inclusive o próprio Gallimberto trabalhou na, acho que na extracção de mensagem, como uma tentativa de resolução, mas acho que era mais voltado para a metafísica. Enfim, a figura do Ouroboros é uma cobra mordendo seu próprio rabo, uma figura que não tem saído. Então essa descrição, não sei se chegou a fazer alguma referência, pesquisar alguma referência que o próprio Gallimberto não conheço a segunda parte, não tem como responder, mas a primeira, claro. A primeira relação é a técnica moderna, são os modos, os meios contemporâneos, ou a gente está trabalhando o período do momento que o Hans Jonas desenvolveu o princípio responsabilidade. Não, evidentemente nós estamos falando hoje da tecnologia atual. O momento que ele fala é também atual, do início da tecnologia. Então, não vejo como... E outra coisa, interessante que essa tipificação que ele faz, obviamente isso não é um dado histórico, é um modelo que ele estabelece para distinguir duas atitudes fundamentais que possivelmente podem ter existido na humanidade. Uma técnica pré-moderna, por exemplo, com certas características, e a técnica moderna, a nova tecnologia, da qual todos nós já somos herdeiros. sem dúvida, é nesse sentido. Mas a segunda parte eu não conheço o outro trabalho anterior do italiano. Óbvio, agradeço e gostaria de te convidar para pensar uma questão que eu estava pensando aqui. Antes de fazer a questão, acho que essa questão de definir se o Jonas é ou não um filósofo da técnica é uma questão muito pertinente. E me parece que para ser considerado um filósofo da técnica, ele teria que fazer mais do que fez nesse tratado que, na verdade, tem essa preocupação mais com o desenrolar, futuro, que seria caracterização desse processo. Heidegger faz isso de forma muito explícita, não se preocupa muito com uma ética que possa acontecer desse desenvolvimento tecnológico, mas de descrever esse desvelar dos artefatos. me parece que essa caracterização seria o que faria de uma filosofia uma filosofia da técnica, acho que, mas é uma percepção minha. e uma outra questão é que o Jonas coloca que, de certa forma, a cidade tomou dimensões globais hoje. E eu fico, quando eu vi a primeira vez, me parecia tão próximo da política, a ideia, quer dizer, todas essas manifestações de preocupação, reverenciando um certo comedimento, uma ideia de temor, e transformar, ou seja, aquela ética que era uma ética do indivíduo numa ética da humanidade, uma ética global. Ou seja, a natureza foi trazida para dentro da cidade. Após, agora, a natureza responde. Então, ela está muito próxima. E, mesmo que, claro, ética e política sempre estiveram muito próximas, mas me pareceu que a proximidade no Jonas é muito intensa, é muito tena. Eu gostaria de saber que isso tem essa mesma percepção. E, por fim, falava, então, em moldar, ou seja, que a tecnologia molda os nossos modos de vida. Hoje, eu falei no Finberg, e ele tem uma frase que é mais do que ferramentas, compreendido como ferramentas, a tecnologia é estrutura para modos de vida. Uma estrutura para modos de vida. E aí, eu fiquei pensando, admitindo que existe alguma coisa próxima à pós-modernidade. Ou admitamos, então, por exemplo, que a modernidade já não é mais a mesma. a minha pergunta e a coisa que me inquieta, será que a tecnologia não é essa estrutura de um modo de vida pós-moderno, líquido, ou moderno em transição? Não, não, é para responder. Estou te convidando a viajar comigo. Vai fugir um pouco da minha alçada aqui. mas, aproveito a primeira parte da sua colocação para dizer agora de novo frontalmente aos três que me perguntaram aqui que eu não disse em nenhum momento que o Jonas é filósofo da técnica ou que ele escreveu uma filosofia da técnica. Isso me ocorreu agora enquanto eu pensava. Em nenhum momento. Tanto é que o meu texto chama-se Considerações sobre uma filosofia da técnica moderna. E eu parti de algumas premissas. Algumas. Então, isso tem que ficar muito claro. Não vou eu responder aqui, obviamente. Então, esse é um ponto. Mas teve uma outra parte agora que era do meio dessa pergunta. Da ética política? Ah, ética política, exatamente. Sim, ele tem, embora, de novo, há quem censure, digamos, ainda faltou algo mais, Jonas, da sua proposta para ela, de fato, politicamente poder ser transposta ou desenvolvida. O que ele faz lá em um dado capítulo é tipificar, exemplificar, estabelece um paradigma dos pais e dos homens de Estado como modelo de responsabilidade. mas ele não chega a pensar exatamente em termos concretos, uma proposta viável, digamos assim, apontando o caminho. Então, sem dúvida, existem ainda, eu acho que dá para explorar essa parte com alguns elementos, talvez tenha, de novo, e fazer um esforço maior ainda de ler os outros escritos dele, para saber qual é a relação sobre tudo esse princípio de vida, a parte anterior também, mas a rigor assim, ele não traça uma proposta clara política, ele traz aí duas figuras que podem representar o que seria essa ética da responsabilidade na política, essas figuras que podem ser pensadas dentro da ética da responsabilidade da U. Eu quero distorar um pouquinho da ideia de que pensar a técnica a partir da ética não seja fazer filosofia da técnica. O filósofo tem um temor justificável historicamente de que ele vai perder os seus objetos, ele perdeu muitos deles. No caso de fazer filosofia da técnica sem fazer ética, talvez ele tivesse o nome melhor para isso fosse sociologia da técnica. Muitas disciplinas fariam melhor do que um filósofo seria capaz de fazer. No entanto, filosofia da técnica no sentido de fazer ética da técnica é alguma coisa que os filósofos fazem melhor do que os outros, ainda que errem muito, mas não vem ao caso. Eu quero levar a sério o Jonas e perguntar a sua opinião a respeito do seguinte, o princípio do Jonas ético, quer fazer uma reflexão sobre ética sobre a ética e quer não chamar a responsabilidade para as ações futuras. A crítica que você mencionou do Apple é interessante, mas ela pode ser ainda mais aguda. O Kant, quando definiu a sua filosofia e pensa no imperativo categórico, ele não é um consequencialista. E a razão por ele não ser um consequencialista é muito simples. Nós estamos vivendo num mundo no qual nós não dominamos o resultado da nossa ação. Então, se nós formos avaliar a nossa ação, cantivamente pensando, a partir das consequências dessa ação, nós nunca saberemos se a nossa ação é boa ou não. então não dá para ser consequencialista com respeito à ação. Nós precisamos definir a nossa ação a partir de um princípio racional, não importa o que aconteça. Se a humanidade acabar amanhã, mas nós tivermos feito uma boa ação, a saber, uma ação determinada por um princípio racional, está maravilhoso. Por isso que Kant precisa das ideias da razão, porque isso só faz sentido num universo cristão. Mas ele, do ponto de vista filosófico, é muito perspicaz em perceber que você ser consequencialista é muito difícil. Agora, o Jonas extrapola, o consequencialismo dele é para tudo sempre. Então, eu quero levar o Jonas a sério, mas eu tenho esse problema, que é um problema filosófico importantíssimo. Como é que nós podemos ser um consequencialista vivendo reconhecidamente numa situação liberada? Nós somos finitos. Nós pensamos, então, só para dar um exemplo, o sujeito que inventou o primeiro machado, deveria ter pensado e disse, onde é que isso vai dar? Vai dar? Computadores, etc., etc. E, para colocar um outro contraponto, ele deveria imaginar também, eles deviam, sei lá, 100 pessoas, 70 mil anos depois, ou, se quiserem, 400 mil anos depois, nós somos 7 bilhões e meio. Então, nós falamos muito que a técnica teve problemas, mas tem muita gente viva aqui porque a técnica ajudou. Bom, mas esses são problemas periféricos com respeito ao princípio fundamental. Quer levar a sério, ele é universalista, o princípio da responsabilidade, nós temos que ser consequencialistas e, por isso, somos responsáveis. Como é que nós vamos fazer isso? Aí, o Marco também tocou num assunto. ele, e Jonas confessa em algum momento que talvez isso não seja mais possível, seja uma religião teológica. Você aderir a essa ideia que ele coloca, ele dá uma, em um dado momento, ele deixa isso, digamos assim, esse flanco aberto. Talvez seja realmente o grande nó aí do princípio. o ponto para o qual ele vai direcionar, tentar direcionar, é o valor intrínseco da vida, ancorando numa compreensão, aqui, o valor intrínseco da vida. Mas aí, exatamente, de novo, esse é um credo metafísico. Aí, para um analítico contemporâneo, eu acho que é difícil. Tem essa dificuldade, reconhecidamente. Então, se nós não concordamos com essa premissa, podemos já descartar isso aí. Exatamente, um pouco, essa ideia do absoluto, de Schelling, por exemplo. Nós somos a natureza, o olho pelo qual a natureza enxerga a si mesmo e assim por diante. nós somos a ponta do iceberg, de todas as, na hierarquia natural, já existe, é a compreensão de Schelling de liberdade com necessidade. Nos graus mais íntimos de matéria, no próprio metabolismo, ele vê a primeira, a forma mais rudimentar de liberdade, a matéria subtraindo-se a uma certa causalidade cega, quer dizer, a um puro mecanismo. E nós teremos a ponta do iceberg, em termos Schellingianos, o olho que enxerga todo, pelo qual a natureza se enxerga. Nesse ponto, ele mesmo deixa claro em algumas passagens que, de fato, aqui, embora ele não apele para Deus, essa ideia é ancorada numa antologia, numa doutrina do ser. Claramente, não é... E o princípio que ele procura apresentar é uma... Claro, é uma analogia, uma paráfrase do imperativo kantiano. Sem dúvida, conduzindo para essa questão consequente, mas não é um imperativo agora. ele coloca na forma, mas em termos kantianos, aquilo não tem uma validade incondicional da solução, como seria o caso de Kant. E aí, mas o Apel vai longe, vai mais um passo. Ele diz que a ética do discurso daria conta da proposta da ética da responsabilidade. muito melhor digamos que o próprio Júnior. Isso foi uma crítica ao meu discurso com o perante voto. Então... como é que você fala ali do Júnior? Você acha que é viável? Qual a sua avaliação desse... de proposta de... dá para levar a sério? Ou tem que levar a sério? É, você diz que dá para levar a sério. Conseguir levar a sério é... isso é possível. É possível. De novo, se você concorda com as premissas, então você concorda com aquele posturo. Se você discorda dessa... da âncora, de onde ele ancora o seu princípio, que é essa compreensão ontológica, de novo, da vida, do ser humano, etc., do deslocamento da esfera antropocêntrica da moral para uma dimensão cosmocêntrica, ou seja, e se você considerar que de alguma maneira com uma ética consequencialista ou não, o futuro tem alguma importância, aí talvez existam alguns elementos ali que possam interessar, mas do contrário, não. ou seja, é uma questão também que joga para o campo do realismo moral, a ideia de que existem valores ou estilos, que nós conhecemos, podemos conhecer ou não, se são realistas ou falsas ou não, são outras perguntas, mas ou nós assumimos isso para fundamentar algumas algumas normas ou princípios, ou então eu estou contrapondo o Jonas com um cara que é muito útil para ele, que é o Kant, então o ponto é simplesmente o seguinte, nós podemos ser consequencialistas, que o Kant aceita valores absolutos, valores em si, está tudo bem, o único ponto é, ele diz, não dá para ser consequencialista, o preço de você pagar com respeito a isso é, eu posso fazer uma ação que é uma boa ação, pode ser a única boa ação que a humanidade jamais fez e acabar com a humanidade, o Jonas não. a consequência. Sim. Então, agora, nós somos os mesmos seres finitos, então o ponto é, o Kant é consequente com a sua, com o seu universalismo exacerbado, podemos criticar, mas podemos criticar por outras razões, mas há uma consequência, há uma certa, a coisa funciona, a coisa se equilibra, no Jonas a coisa parece que não se equilibra, porque ele é, ele tem um princípio muito universalista, mas ele quer um consequencialismo que nós não damos conta, então, talvez a gente deve ficar com o racionalismo kantiano, eu não fico com nenhum dos dois, mas isso é o problema. O ponto do Adriano, eu acho que é um ponto-chave para tentar entender justamente qual é, como teoria moral qual é a, vamos lá, a actibilidade, eu não sei se seria o bom termo de uma teoria como a proposta em geral pelo Jonas, porque se o Jonas é um consequencialista, eu acho que genericamente dá para classificar ele como consequencialista, porque ao falar que nós devemos nos responsabilizar pelos resultados da nossa ação, isso cai no campo geral, na árvore geral do consequencialismo. Bom, o problema do consequencialismo para um consequencialista é que não basta dizer que eu tenho que me responsabilizar pelas consequências da minha ação, eu tenho que justamente calcular isso. Então, a resposta de um consequencialista competente ou que leva a sério o consequencialismo é tecnológica, em certo sentido. Ou seja, ele produz uma matemática do cálculo de consequências. A John Harsany, por exemplo, vai pensar em quais são as diferentes, como nós enxergamos o risco. Nós podemos ter uma condição de ignorância sobre o risco, podemos saber exatamente qual é o risco, o risco pode ser puramente subjetivo e a depender disso tu calcula. Então, assim, o paradoxo para quem está pensando o problema, talvez, da técnica, é que o consequencialista competente, ele justamente tecnologiza a teoria moral. Ou seja, por isso que ela acaba sendo uma teoria bastante utilizada e amplamente utilizada por economistas, por administradores. Ou seja, é uma tecnologia de gerenciamento da ação pública. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esses caras, eu acho que são consequentes. como consequencialistas. Então, assim, por isso que, sinceramente, eu acho que o discurso do Jonas é um discurso, infelizmente, essa é a minha opinião, entende? É um discurso vazio. A única saída que esse discurso tem, se não é assumir o consequencialismo competente do consequencialismo contemporâneo do John Harsany, dos caras bons, dos economistas bons, é fazer o que ele faz, que é uma teologia. entende? Ou seja, na verdade, ter uma concepção geral e global do universo, começar a falar, por exemplo, no outro livro que ele fala sobre a virtude da mortalidade. Ou como ele defende que a teoria dele, na verdade, é uma forma de metafísica. Ou seja, isso é, na verdade, construir uma certa concepção que eu chamo de teologia. Ou como, usando uma expressão do Heidegger, uma ontotel teologia, uma coisa desse tipo. Entende? Mas nada que se pareça com uma atitude consequente com respeito às consequências da minha ação. Pega, por exemplo, o tema dos transgênicos. Um consequencialista que diz assim, eu tenho que me responsabilizar pelas consequências da minha ação. Mas ele não diz isso no vazio. Ele diz assim, eu posso calcular, eu posso ver, entende? Eu posso fazer cálculo como os biólogos fazem. Eu posso fazer cálculo, como é que eles chamam de risco? Eles têm um tipo de estudo de impacto ambiental. Entende? Eu posso avaliar dentro de condições de ignorância ou condições de conhecimento mais ou menos à mão quais são os riscos que eu tenho. E, por exemplo, a maior parte dos caras como o Harrison vão dizer o seguinte, se eu não sei, como é o caso, o tema dos transgênicos é isso. A alegação é, ninguém sabe quais são os efeitos a longo prazo dos transgênicos. Um cara como o Harrison vai dizer o seguinte, bom, então, na verdade, nós temos que aplicar aqui probabilidades subjetivas sobre isso. Eles dão uma resposta. O consequencialista consequente, ele dá uma resposta. O Jonas dá que resposta? Ela não vai no vazio. Eu queria discordar, eu acho que o Hans Jonas não é consequencialista, eu acho que a filosofia dele não é nessa linha. Eu acho por dois motivos. Primeiro, há uma previsão bem clara da parte deles justamente sobre a dificuldade de prever a consequência. então não se trata não há aqui nenhuma entende? Nenhuma ideia de que a técnica vai ser prevista. Justamente aquele conceito de ontem, o conceito da ambiguidade. A magnitude somada à ambiguidade da técnica faz com que ele tenha clareza de que justamente a consequência não é previsível. Isso empurra ele para um outro lado, que é o lado justamente de uma ética não da consequência. Veja que então se fosse assim, a responsabilidade seria sempre imputação de culpa sobre um ato cometido. Não é disso que o Ramazano está falando. Ele fala de responsabilidade como previsão previsão como é que eu diria assim? Antes do ato acontecer. A responsabilidade é uma coisa que vem antes do ato acontecer prevendo de forma hipotética o que vem ser negativo desse ato. Então eu altero meu ato a partir de agora. Então independente de se a coisa foi ou não ocorrida lá em termos de uma consequência ou de um efeito da atuação, a responsabilidade ela é sobretudo uma previsão onde eu tentei acentuar na minha fala justamente esse novo valor. Por isso que a previsão ela é tão importante porque a responsabilidade não é imputação de culpa. Então não é consequencialista. E por isso no meu ponto de vista a gente tem que pensar sempre na ideia de um princípio. Então ele seria muito mais principialista se essa palavra encaixa alguma coisa se ela serve para algum rótulo é do que consequencialista porque não se trata de novo é preciso de um princípio a responsabilidade é um princípio ele é ontológico. Ou o que o professor teimosamente fala que a religião aliás religião é uma peixa hoje em dia justamente como metafísica então se o xingamento a religião é quase um xingamento o Nietzsche disse que no mundo atual depois de Nietzsche a religião virou um xingamento também a metafísica é um xingamento então de alguma forma a gente está sendo xingado aqui de fato o Hans Jonas se como é que eu digo ele aceita isso ele diz bom deliberadamente eu vim aqui para ser xingado entende ou seja se falar em metafísica ou em dogmas desse nível são dogmas ele fala eu vim aqui para roubar dois grandes dogmas da filosofia contemporânea nenhuma metafísica e do ser não pode sair o dever ser são dois dogmas é deliberado e por isso que eu acho que o Robson foi feliz quando ele diz bom se você aceita essa premissa quase inaceitável quase inaceitável agora como capacidade de pensamento como abertura para o pensamento seria tão metafísica metafísico dizer que não há mais metafísico que é impossível pensar metafisicamente e quase não dá mas seria absolutamente metafísico dizer a metafísica não é mais possível não pode mais acho que é contra isso que ele sai de alguma forma em relação enfim eu só queria dizer que eu acho que não é consequencialista eu acho que tem um outro autor que não entrou no rol da discussão mas que serve talvez eu conheço Ambasan as ideias dele e inclusive ele esteve em 2010 aqui no primeiro colóquio que a gente organizou sobre o Jonas enfim a ideia então era de fato esse autor desconhecido quem é ele vamos ver se tem alguma coisa a dizer vamos dar o voto da caridade enfim e aí gerou a discussão e o professor Robert de Dresden colocava isso ele tem e aqui me lembrei do título de um dos livros ele escreveu um publicado lá na Sur que é ele não é jonasiano certo mas fez parte da discussão sobre a responsabilidade ética da responsabilidade e discussão esse era o tempo e ele trabalhou ele trabalha em um dos livros dele ali ele apresentou outra coisa exatamente esse tema da faculdade de julgar tecnológico um tema kantiano que sugere algo interessante porque nesse A ou B que o Marco colocava existe a possibilidade de um terceiro que é de novo um elemento kantiano aliado ao tema que envola a tecnologia a faculdade ele procura pensar como então a faculdade de julgar e aqui ela pode ser entendida também em sentido moral mas ela pode orientar o fazer tecnológico não me apropriei ainda das ideias dele e tal mas só me lembrei enquanto falaram queria só mencionar dizer que é também uma perspectiva tem alguém aqui fazer uma intervenção primeiro queria agradecer a boa vontade a paciência do Robinson que está aqui num fogo cruzado e acho que boa filosofia você faz assim não é quer dizer a gente há discordâncias e posicionamentos diferenciados uns se exaltam um pouco mais outros um pouco menos mas enfim acho que você está numa tarefa aí bastante complexa e difícil certo a minha intervenção vai um pouco na direção da pergunta que o Lucas tentou formular que tu descartaste ela muito rapidamente e eu fiquei pensando bom será que talvez gostaria de fazer um parênteses não é eu acho que não se trata aqui de pensar se o João o Hans Jonas ou o Rotoal ou o Galimberti encontraram a resposta para o problema da civilização tecnológica me interesso muito pelas perguntas que esses autores fizeram que nos ajudam a pensar a civilização tecnológica então um dos objetivos do nosso seminário é muito mais fazer o mapeamento de questões mapeamento de autores que nos permitam em nível nacional pelo menos começar a fazer uma reflexão mais articulada institucionalmente não é então acho que não está em questão se há uma resposta do Hans Jonas para o problema da civilização tecnológica a mim interessa o que esses autores Gambem Poe que vai ser tratado nos próximos dias trazem para o debate e para a reflexão da tecnologia então fecho o parênteses nisso porque a pergunta que eu queria te colocar vai um pouco além do Hans Jonas significa pensar ele faz uma distinção entre técnica antiga digamos assim técnica moderna técnica pré-moderna e técnica moderna a intervenção do Lucas sugere que há uma técnica contemporânea que poderia ser diferenciada de uma técnica moderna e acho que talvez não deveria ser descartada tão imediatamente por quê? porque se a técnica antiga técnica pré-moderna ela é uma técnica que digamos assim respeita os limites da natureza a natureza está desde sempre dada não é? a tecnologia moderna por isso surge o conflito ético acho que o Adriano também percebe bem se a filosofia da técnica ela implica necessariamente em pensar o problema da ética mas também a reflexão sobre o próprio conceito de técnica ela é fundamental para pensar uma ética da técnica ou uma política da técnica então há uma indissociabilidade aqui do esclarecimento da questão do que é a técnica que de fato é a questão central de uma filosofia da técnica porque ela condiciona todas as outras questões que giram em torno da técnica se a técnica é um instrumento se a técnica é neutra etc então talvez seja interessante pensar uma distinção entre tecnologia moderna e tecnologia contemporânea por quê? porque me parece que a tecnologia moderna que é uma tecnologia que claro o Hans Jonas está no meio de campo ele está pensando em genética ele está pensando em questões que são próprias da técnica contemporânea a meu ver me parece que a técnica moderna ela se define essencialmente por uma técnica invasiva da natureza basicamente a natureza aparece como objeto a ser explorada para a técnica moderna a técnica moderna ela é essencialmente uma técnica me parece de alta concentração isso é uma coisa que eu estou pensando não é? a técnica moderna ela é uma técnica altamente concentrada e aparece basicamente como um instrumento de exploração da natureza e do homem também a fábrica ela também é um instrumento de exploração do homem por isso que agora numa entrevista que eu fiz para o Instituto Humanitas para a revista do Instituto Humanitas eu disse a nossa tarefa hoje é combater a técnica moderna porque ela é uma técnica que colocou colocou os limites da nossa condição humana sobre o planeta bom me parece que a tecnociência contemporânea ela é mais do que uma técnica exploradora uma técnica extrativista ela aparece muito mais hoje como uma técnica criadora ela intervém nos processos da natureza ela muda a natureza não só ela explora como ela recria formas de vida não é? e também me parece ser uma técnica muito mais não é talvez o termo mais adequado molecularizada parece uma técnica muito mais disponível ao conjunto da civilização apesar de que evidentemente muitas pessoas não tem acesso a técnica mas de alguma forma acho que essa talvez seja uma distinção que possa nos ajudar a pensar a técnica contemporânea e a civilização tecnológica tal como nós estamos vivendo hoje porque isso implica em novas relações de poder porque se a técnica está distribuída as pessoas que antes não tinham acesso a técnica que é o conjunto cidadãos por exemplo aparecem empoderados não é? então eu queria com essa intervenção resgatar talvez um pouco essa questão que o Lucas coloca que é uma questão que a gente discute um pouco no nosso grupo de pesquisa e essas tentativas de distinção entre técnica moderna técnica contemporânea e técnica antiga não sei se ela é pertinente mas me parece que a tecnociência contemporânea está indicando mais coisas do que a técnica moderna teria indicado não sei talvez essa fosse uma pergunta que pudesse ter sido justamente o mote para todas as discussões de que técnica estamos falando então exatamente poderia fazer para mim mesmo essa novidade esse autor essa posição dele ainda evidentemente que é atrito aqui mas me parece vivo eu acho que o debate está sendo rico em muitos sentidos talvez um aspecto que gostaria um pouquinho de complementar ou sei lá de discutir é bem a dimensão política da técnica eu acho que ela ficou meio oculta essa questão e talvez pode ser uma questão também tão importante talvez quanto a própria dimensão ética da tecnologia no sentido do debate que Jonas trava em torno da técnica eu acho que pode ser retomada naquela questão inicial que tu colocabas a relação entre fins e meios entendo que talvez o ponto político da tecnologia esteja nessa relação se a técnica aparece inicialmente como um meio um meio para o ser humano um meio que antropologia talvez a questão central é que ela tenha se transformado em um fim em si mesmo então essa questão e essa inversão daquilo que era para ser um meio se tornar um fim em si mesmo é mais que uma questão ética é uma questão política em que sentido e aí talvez talvez seja o tema do debate porque não estamos no terreno dos valores que aliás ética e política se conectam até que ponto então vamos agora a questão até que ponto essa inversão de fins e meios no caso da própria tecnologia moderna ela não é algo inerente à própria técnica que a técnica afeta ao ser humano tudo bem e que não há tecnologia que não tenha efeitos sobre a substitividade tudo bem agora quais efeitos eles já dependem muito da orientação política da tecnologia neste caso eu colocaria a técnica moderna ela não nasce em abstrato ela nasce no marco de uma racionalidade instrumental e a racionalidade instrumental moderna ela ela é o marco de toda a política moderna e é um marco político do qual não saímos pelo contrário o marco ao qual estamos levando precisamente a uma crise da humanidade enquanto modelo econômico enquanto modelo da sustentabilidade enfim e a tecnologia digamos é o braço instrumental dessa racionalidade justamente a própria tecnologia se tornou elemento político mais relevante porque reduziu a economia a uma lógica produtivista absurda reduziu a tecnologia a um elemento lucrativo a tecnologia reduziu a vida mercadoria mas toda essa dimensão em que a tecnologia é um elemento central eu acho está nesses dois aspectos eu te coloco para uma reflexão que eu faço em voz alta para também poder provocar esse debate da dimensão política da tecnologia de um lado a relação de fins e meios ou seja a técnica deixou de ser um meio para se tornar um fim a vida humana deixou de ser um fim para se tornar um meio aí temos uma questão complicada e o marco disso é a racionalidade instrumental na qual a técnica e a tecnologia está sendo desenvolvida eu acho que em duas três em três momentos dois relacionados ao CAP Ernst Capp em 1877 se não me engano eu fiquei aqui no início ele é um senhor escreve filosofia da tecnologia e trabalha com essa ideia a parte também assim como Spengler também Oswald Spengler o CAP fala da organ projeção a projeção orgânica ou a projeção do órgão seria a mão a técnica é uma extensão e ele diz isso claramente não só com relação ao mundo dos objetos ao mundo concreto mas em todos os sexos na política ele fala também o que é o Estado o Estado é uma coextensão exatamente humana visando regular as relações exatamente aqui está e nesse sentido digamos assim também não podemos queimar agora jogar toda no fogo a racionalidade instrumental em determinados setores na economia isso o próprio Habermas existe ela é necessária para que as coisas funcionem mas não só esse é o ponto o problema é exatamente como o próprio Habermas também coloca a colonização do mundo da vida pela racionalidade do sistema ou seja a racionalidade instrumental meio sim é uma lógica necessária para o sistema funcionar sem a paz e transplanta para o mundo da vida ou seja e todos passam a se reger por isso e na política também e aí entra o problema então nesse sentido eu concordo essa ampliação tem a levar em conta ela coloca uma pergunta que é de cunho normativo onde está de novo qual é o ponto de sustentação o meio que se converte no fim em si ou Emanuele Severino também o italiano diz exatamente porque essa ideia quando a gente fala da racionalidade meio-fim quem quer o meio o meio passa a ser o fim evidentemente então de acordo nesse sentido eu creio que esse é um ponto como o senhor levanta que de novo remete para uma uma necessidade de esclarecermos isso de um ponto de vista filosófico moral político quais são as consequências de uma ampliação total por exemplo concordo com o senhor sim mas a tecnologia contemporânea está pulverizada ou molecularizada como se falou vivemos nesse ambiente o ponto é nesse caso aqui para Jonas por exemplo vamos aceitar que isso é bom é natural e é bom e tem que ficar por isso ou nós temos também um outro nível e uma coisa é estudar a secularidade dessa molecularização que se levantou que acho que é o que o Rotoar está interessado em fazer e é aqui que nós estamos estudando talvez ela enquanto objeto de estudo de um ponto de vista filosófico sistemático formal na sua dinâmica abstrata outra coisa é isso de um ponto de vista moral seria como esse é o ponto como é que nós ficamos nisso devemos nos autocompreender dessa forma e vamos para casa termos esse é o ponto ou isso demanda isso está ancorado em algum pressuposto normativo que nós temos que esclarecer então me parece que as implicações políticas as implicações morais normativas estão aí dentro embora por exemplo talvez eu não conheço o livro do rotoar não sei mas o colega apresentou hoje à tarde ele apresenta lá no final alguns valores eu perguntei com base em que em que princípio ou em que visão antropológica ou em que visão valorativa ele fala de solidariedade fortificação pois é aí tem uma ideia de dever de novo tem uma ideia de valor moral atrás se não está explicitada exatamente então por isso que é nesse ponto que eu estou um pouco tentando morder a questão sabe mas claro com todos os problemas e falhas aqui mas ainda acho uma questão interessante vale a pena só esclarecer é uma questão conceitual simples só o termo o que é o consequencialismo eu estou completamente satisfeito com a sua descrição do Jonas e justamente por ela eu acho que ele é um consequencialista porque obviamente o consequencialista não se ocupa do que já está aí ele está querendo prever o futuro e aí ele tem que avaliar esse futuro então é essa definição de consequencialismo e ele precisa para isso de um princípio aí tudo bem mas é essa a noção de consequencialismo alguém tem mais uma questão então eu acho que nós podemos deixa eu apertar aqui para fazer a encerramento acho que nós podemos Marcos quer fazer mais uma não só queria fazer um comentário final eu acho que um ponto uma linha de pesquisa interessante só só porque eu estava vindo do debate com o Castor acho que uma linha de pesquisa interessante é essa que tenta entender a técnica como política eu acho isso muito mais produtivo que sinceramente que o lance do Jonas mas por quê? porque o que merece explicação é isso que na minha primeira pergunta nós acabamos os dois reverberando a mesma ideia ou seja o fato de que o contexto contemporâneo a técnica a tecnologia ela molda o cara aqui o Ian McQueen e usa shape molda a atividade humana no âmbito inclusive das crafts ou seja das ocupações do trabalho da atividade comum isso merece uma explicação porque isso é fato entendeu? isso é descritivo sociologicamente o sociólogo descreve olha o médico quando por exemplo ele solicita um exame ele não solicita um exame qualquer entende? a tecnologia molda o modo como ele exerce a atividade dele entendeu? então isso é descritivo o sociólogo descreve então isso é um fato então uma pergunta que o filósofo e o próprio sociólogo faliam o que explica isso? entende? que explicação nós temos para esse aspecto surpreendente porque nem sempre foi assim não precisava ser assim entende? nem sempre foi assim antes simplesmente as crafts mais antigas eu pego o exemplo das antigas crafts dos gregos não era a técnica que moldava a atividade laboral era a invenção a inventividade mas hoje a técnica ela tem mas o que é a técnica? se você for mais além aí você vai entender aquelas discussões que você colocasse o mercado as dimensões do mercado se pegar por exemplo uma explicação que a biopolítica poderia dar vai falar de relações humanas ou relações de poder entendeu? eu acho que aqui tem um âmbito de investigação que de fato conecta diferentes áreas política ética metafísica a pergunta metafísica seria o que afinal de contas técnicas entende? que tipo de atividade é essa? eu só queria concluir porque eu fui o mais provocador eu acho que a filosofia da técnica é uma área genuína de interesse filosófico eu acho que vocês estão de parabéns em estar estimulando que ela exista ela faz intersecção com várias outras áreas da filosofia importantes como é o caso da política da filosofia política da ética e também da metafísica acho que a minha recomendação é evidente que eu estou aqui eu não posso deixar de dar acho que você tem que abrir os olhos para outras áreas da filosofia e outros autores entende? em língua inglesa tem muita coisa que se fala sobre técnica John Elster escreveu muita coisa boa sobre técnica da Technical Change por exemplo é um livro que eu li dele é um livro maravilhoso que fala justamente sobre John Elster não sei se vocês conhecem é o marxista analítico mais famoso um finlandês ou sei lá moreguês daquela zona aqui hoje tem muita coisa sobre o assunto principalmente circulando em língua inglesa os médicos se preocupam com esse tema em filosofia da medicina esse cara o Ian McQueen é um humanista da medicina a preocupação dele é justamente como a atividade da medicina como uma atividade humana ela acaba se perdendo ele é um professor de medicina de família na Universidade do Western Ontario acaba se perdendo na medida em que a técnica domina aquilo que o cara faz mas com um discurso sofisticado com uma série de elaborações então assim de fato é uma área genuína e vocês estão de parabéns em introduzir na filosofia brasileira a temática e eu fiquei satisfeito eu não vou poder estar presente nos próximos dias então por isso eu queria fazer essa manifestação a minha única a minha última a minha última se eu fosse fazer uma última citação que a última pergunta que eu até faria para ti é a seguinte Nietzsche em si todo o grau de circunspecção em conclusões toda a inclinação cética é um grande perigo para a vida nenhum ser poderia ter sido preservado a menos que a inclinação contrária de afirmar ao invés de suspender o juízo a errar e fabricar ao invés de esperar a sentir ao invés de negar a decidir ao invés de procurar estar no lado certo tivesse sido cultivada com extraordinária acilidade eu só quis manifestar isso assim o grande inimigo do Jonas é o Nietzsche e eu continuo surpreso como aqueles que gostam do Jonas também gostam do Nietzsche isso eu acho que merecia uma explicação também vai tentar não sou Nietzscheano eu também não sou Nietzscheano gosto muito de Nietzsche então queria fazer um encerramento não vai estar no meu acho o Marco libera aí agora bom só posso agradecer as intervenções das pessoas que estavam presentes dos meus colegas que nos ajudam a pensar temática tão relevante então queria agradecer mais uma vez a tua presença Robson a tua paciência a tua generosidade e o teu talento em abordar as questões que nós propusemos eu disse para ele fica tranquilo vai lá light não tem problema ele estava imaginando assim se isso aqui é light então o que deve ter quando ele resolve discutir então isso é muito legal isso é muito bom isso é filosofia não é eu acho que filosofia é posicionamentos diferenciados e a nossa capacidade de primeiro princípio ou uns princípios de civilização é provavelmente eu estou errado esse é um princípio importante da civilização e eu queria convidá-los então amanhã assistir a conferência da professora Sofia que também generosamente atendeu o nosso nosso convite aceitou ela falará sobre tema dela estou curioso demais replicantes parte da deriva evolutiva ou não humanos uma pergunta então todos estão convidados amanhã à tarde também temos a nossa sessão de comunicações a partir das 16 horas então obrigado boa noite a todos